Vamos, vamos! Cadê? Cadê ele? Cadê o Dorco? Dorco, o que você está fazendo aí, cara? Não acredito que você vai fazer isso. Não, não é possível, cara. Não é possível! Ai, vamos logo! A gente não tem tempo, eles estão vindo. Magno, vem! Vem, Magno! Vem, garoto, vem! E aí, garoto, você está vindo com os cavalos, né? É! Cadê ele? Rápido, você está enrolando demais, está amanhecendo já. Ai, acendeu! Corre, Berg, corre! Desculpa, porquinho, eu nunca ia ver se eu gostei antes. Sinto muito. Coitadinho. Opa, espera aí que eu estou chegando. Cara, eu não acredito que você fez isso. Isso é muito perigoso. Ai, tudo bem, vamos seguir em frente. E o porquinho, cara? Por que você fez isso? E o porquinho, nossa, se patifou, cara. Aham, sei. Coitadinho do porquinho. Cuidado aqui para os cavalos não caírem. Opa, espera aí que eu estou chegando. Estava verificando se eles não estavam vindo atrás da gente. Mas, aparentemente, não. Está tudo certo por aqui. Vamos continuar. Vem logo! Ah, tudo bem. Cara, vai a gente passar com essa galera na ponte, né, cara? Vamos lá, turminha. Vocês conseguem passar? Eu acredito em vocês. Vai! Confiem em vocês. Vamos lá! Ai, espero que todo mundo passe. Vai, gente. Um castanho caiu na ponte, peraí. Pode ir lá ajudar o cavalo que eu seguro nos outros. Eu vou seguindo em frente. Ah, ok. Beleza, você leva? Tá bom. Pode levar eles, eu vou tirar o castanho dali. Ei, castanho. O que é isso? Vem cá. Deixa eu pegar a corda. Vem, garoto. Vem. Isso. Oh, tadinho. Vem, 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 vem. Você consegue. Vem. Isso, isso. Vem. Está conseguindo, garoto. Vamos. Aí. Ah, ele já foi. Vamos lá, vamos. Trotinho. Você consegue passar pela ponte, vai. Isso. O Magno vai tocando, né, Magno? Isso aí, garoto. Vamos nessa, trotinho. E ele vem vindo. Ah, e onde é que a gente vai esconder todos esses cavalos, gente? Com certeza um coronel vai vim com sangue nos olhos para cima de nós e eu não sei onde é que eu vou esconder esses cavalos. Vem, garoto. O Magno está vindo também. Cuidado, buraco. Pelo amor de Deus. Ah, ele tem que pegar o vagalume. Ah, como que a gente vai esconder todos esses cavalos aqui? Não dá para esconder todos aqueles cavalos naquele cocheirinho. Ah, você está aí. Ah, conseguiu pegar todos? Pegou o vagalume também? Está todo mundo bem? Eu acho que estão todos bem. Pelo menos parece. Ah, legal. Que bom que está todo mundo bem. Então, eu não sei onde eu vou esconder esses cavalos, porque literalmente não tem onde esconder eles. Não vai caber todo esse monte de cavalos na tua cocheira ali. E claramente, eles estão em lugares bem invisíveis, que não dá para esconder ali, né? Ah, bom, eu acho que eu conheço o lugar perfeito. Eu conheço uma caverna perto daqui que acho que vai caber todo mundo tranquilamente e eles não vão achar a gente. Sério? Tem uma caverna? Você vai esconder todos esses cavalos dentro de uma caverna? Confie em mim, vai dar tudo certo. Ah, confiar em você? O teu último plano não deu muito certo, né? Bom, pelo menos acho que dessa vez vai, né? Enfim. Ah, que escolha eu tenho, né? Eles estão procurando a gente e logo vão chegar aqui. Logo está amanhecendo, então é melhor a gente correr com esses cavalos para a caverna. Então, me acompanhe. Tudo bem. Vamos reunir os cavalos e levar eles com a gente. Eu te ajudo a pegar os cavalos. Tá bom, então vamos para essa tal caverna. É só seguir em frente e logo vai ter uma outra ponte que vamos ter que passar por ela também. Ah, beleza. Tem que passar uma outra ponte. Então, o que a gente está esperando? Vamos nessa. É, só sobrou a opção da caverna, porque os cavalos não estão bem para seguir em um abrigo mais longe e mais seguro, porque eles estão todos machucados. Então, eu acho que foi o que sobrou. Foi isso. Então, vamos. Ah, é para lá? Ah, então... Tá bom, vamos para lá, então. Vem, turma. Nossa, quanto cavalo, gente. Meu Deus. Acho que conseguiu salvar todos eles. E todos eles têm sinal de maus tratos. Feridos, machucados, maltratados. Bom, o vagalume já sabe o que aconteceu, né? Ele caiu numa armadilha, mas os outros estavam realmente sendo maltratados. Coitadinhos. Magno? O Magno está vindo? O Magno está vindo, sem vergonha. Ah, ok. Para onde vamos, então? É logo aí na frente. Logo você vai ver uma ponte. Ah, é para cá? Tudo bem, tem uma ponte ali, né? Estou vendo a ponte. Ah, é o jeito, né? Vamos lá. Vem, turminha. Está todo mundo vindo? Beleza. Ah, vamos passar essa ponte aqui, então. Vem, turma. Tudo bem, vamos passar um pouco de cada vez. Ah, tudo bem. Vamos nessa. Muito bem, então vamos para essa caverna. Espera aí, faltou um cavalo. Oh, cavalinho. Está quebrando as cordas toda hora, né, cara? Vem, acompanha a gente. Não para você ficar para trás, não. Ou você quer voltar lá para o coronel, hein? Eu aposto que não. Vamos nessa, gente. Vamos tocando eles para ninguém ficar para trás. Já está amanhecendo, cara. Meu Deus. Fundo de manhã e a gente está aqui ainda. Vamos, gente. Vocês conseguem. Todo mundo vindo, beleza. Trotinho. Cara, eu não sei se vai adiantar aquela ponte lá que você destruiu. Os caras podem passar pela água, igual a gente fez para ir para lá. Ah, eu acho que aqueles soldados não vão querer molhar as botinhas deles. Tá bom, tá bom. Ok. Então, aqui em frente, mas aqui só tem um morro e uma cachoeira. Tem uma cachoeira aí e é só entrar por dentro da água. Ah, tá bom. É uma caverna secreta, por isso que tem que achar. Vamos subir, então. Pode subir aí, tranquila. Entrar dentro da cachoeira? Você está doido? Que tipo de esconderijo é esse? Meu Deus. Ai, vou ter que me molhar. Vamos lá, gente. Vem, vem, vem. Todo mundo está vendo? Caramba, que lugar é esse? Bem-vinda ao meu refúgio secreto. Ah. Não acredito. Caramba. Tudo bem, vamos colocar os cavalos aqui, então. Tá faltando alguns cavalos, acho que eles se soltaram. Deixa o cavalo pegar os outros que a corda soltou, peraí. Cara, que lugar é esse? Ah, vamos, gente. Entra aí, deixa eu ver se tem mais cavalos lá. Até perdi a conta de cavalos que a gente está salvando. Meu Deus. Opa. Olha, gente. Passei, passei. Nossa. É, ficou bastante cavalo para trás. Não sei se vai acabar todos os cavalos aí, hein. Eu estou suspeitando que pode ser que não. Vem, gente. Vem, gente. Você também. Vem, vagalume. Você que a gente não sabe o nome dessas marcações. Vem, vagalume. Tá. Tem mais esses aqui. Caramba. É muito cavalo, gente. Não vai acabar todo mundo aqui. Vai ficar muito apertado. Deixa eu fechar aqui. Magno, vem para cá, seu morcorongo. Venha. Venha, Magno. Vem. Não fica aí não com os cavalos. Vem cá. Isso. Cara, é muito, muito cavalo. Vai ficar apertado aqui para eles, tadinhos. Então, você vai ter que me contar como você descobriu sua caverna. Ah, eu sou aventureiro. Conheço os quatro cantos do mundo. Digamos assim. Uau. É, realmente, eu estou vendo que você vasculha o mapa inteiro para descobrir esse tipo de coisa, né? Basicamente, vai ser refúgio para proteger a gente e os nossos animais da fazenda. Ah, e você fez tipo um refúgio. Legal. É, daí tem o curral para prender os animais, vaca e tal. E um refúgio para descansar, né? Bom. Interessante. Achei interessante. Nossa, mas é frio aqui também. A temperatura aqui é bem baixa, né? Vou acender a fogueira. Ah, beleza. Ah, é. Ficou bem melhor assim. Tá, é o seguinte. Vamos, então, mexer com os cavalos. Vamos mexer com eles e tirar todo esse equipamento deles. Essas traiadas todas que eles estão usando. Ah, inclusive o vagalume, né? Tadinho do vagalume. Tem muito cavalo com equipamento. Olha esse aqui. A barrigueira dele está até marcando. De tão apertada que está, está até marcando. Ele machucando. Mas aqui, todos esses traios de carroça atrapalhando eles. Vamos tirar, então, todos esses equipamentos. Esses cabrestos. Os caras não sabem nem colocar cabelo direito. Tudo apertado, machucando eles. Júliação. Vamos tirar tudo, então. Deixar eles soltos, né? Deixa eu tirar a corda daqui. Sai! Vai! Vai! Se arreda daí! Ok. E tem mais... Vamos, gente. Dê espaço, gente. Pelo amor de Deus. Vai! Se arrede! Aí, beleza. E vamos tirar esse equipamento. Tirar esse aqui também. Nossa, cara. Quanta coisa. Cara, eu acho que eu vou pegar e torrar tudo isso aqui. Eu vou jogar lá. Então, eu uso apetrecho aqui de coisa. Vamos botar para queimar tudo. Esse equipamento aqui, tudo machucado. Estava cortando. Coitadinho dos cavalos, gente. Ai, coitadinho. Ok. Tem mais. Tem corda pra caramba aqui que eu tô vendo. Bastante corda. Esses aqui estão com sela, né? Beleza. Esse aqui... Tá com capresto. Esse aqui tá de boa já. Faltam esses aqui. Oh, meu Deus. Esse aqui, ó. Tirar essas traias aqui. E jogar tudo no lixo. Coitadinho, gente. Coitadinho dos bichinhos. Ok. Tem esse aqui que tá toda traiada também. Vamos tirar tudo. E o vagalume, né? O vagalume. Tirar toda essa traia do vagalume. Só vou deixar a proteção das pernas dele, né? De resto, tá todo mundo bem, né? Beleza. Todo mundo bem. Então, vamos pegar e sair. Ah, e os cavalos precisam de medicamentos. Eles estão com bastante machucado, a maioria deles. Como que a gente vai fazer? Você tem algum medicamento aí? É claro, no bolo tem muitos medicamentos. Alguns devem servir para os cavalos. Ha. Beleza, você é esperto. Ah, tudo bem. Deixa eu ver. Hum, tem pão aqui. Vai ser bom pra gente. Aliás, eu vi que tem um balde aqui. Posso pegar também? A gente pode pegar água, né? Pra dar água pra eles, coitadinhos. Ah, enfim. Deixa eu ver aqui. Ah, vamos dar os medicamentos pra eles. E eu vou ajudar eles. Ah, tadinhos. Eles estão nos coxos aqui de comida. Eles estão com fome, coitadinhos. Mas tudo bem, vamos lá. Vou dar medicamento pra eles, pra os cavalos que precisam. Oh, coitadinhos. Nossa, eu tô exausta. Eu tô muito exausta. Essa noite foi... Foi complicada. Ah, Alícia. Tadinha da Alícia, gente. Tava puxando carroça. Ela tá toda machucada. Mas ela vai se recuperar. Coitadinha. Oh, Alícia. Júlio de ação, gente. Eita. A Alícia tava puxando carroça. Peraí. Alícia, vem um pouquinho aqui. Eu quero ver uma coisa. O que é isso, Alícia? Gente, ela tava puxando carroça. Deixa eu passar um remedinho nela aqui, coitada. E... Ela tá barrigunda, gente. Judiação. Eu acho que eles estavam usando ela pra puxar carroça mesmo. Prenha. Eu acho que ela tá prenha. Coitadinha. Nossa, cara. Esses caras são horríveis mesmo. Coitadinha. Mas relaxa, Alícia. Você tá em boas mãos agora. Coitadinha, gente. Esses caras são horríveis. E eu vou pegar água pra... Colocar água pra eles, coitadinhos. Judiação, cara. Olha, aqui é bem escondido mesmo. Esse mato todo esconde bem. Pegar água aqui. Vamos lá. Vou dar uma aguinha pra eles, então. E eles precisam de comida. Eles estão famintos, cara. Só escuto um monte de barriga roncando aqui, coitadinhos. Deixa eu colocar água pra eles. Aí, tá bem cheio agora. Agora eles têm água. Que bom. Eita, cavalinho. Tá ansioso. Tá nervoso. Fica tranquilo. Tá. Eu coloquei água pra eles. E toma, Aguinha. Águinha pra você tomar também aí. Eu sei que você tá com sede. Eles estão com fome. O que a gente pode fazer pra dar comida pra eles? Aqui não tem pasto nem nada. Tem feno lá fora. Vamos lá buscar. Tá, tudo bem. Me acompanha. Me acompanha. Caraca, meu português foi pro espaço agora. Enfim. Tudo bem. Oi. Ô, gatinho. Gatinho, o que foi? Você tá tomando banho? Sim. Sai daí, meu. Você tá tomando banho? Vem cá, gatinho. Ô, gatinho. Tava tudo molhado, coitadinho. Eu vi que você tava todo molhado. Aqui tem feno. Coitadinho. Ô, gatinho. Será que esse gatinho vai ajudar a gente? Eu acho que ele caiu ali e não conseguia sair, coitado. Mas, enfim. Tem feno aqui. Vamos pegar aqui, então. Vem, gatinho. Acompanha a gente. Gatinho. Eu acho que ele nem quer saber da gente. Ele só queria saber de tirar ele dali. Agora não tá nem suportando com a gente. Mas vamos tirar esse feno aqui, então. Será que ele vai vir com a gente? Fez a questão. Tudo bem. Vamos limpar aqui, então. Pegar todo esse feno daqui. E vamos colocar lá pra eles. O feno velho também, né? É. O feno velho deve dar pra gente usar de cama pra eles. Que não tem nada lá de cama, né? Não tem serragem nem nada. Mas tudo bem. Vamos lá. Ok. Vamos ter que fazer uma cama pra eles. E... E feno, né? Aqui, ó. Vamos colocar esse feno verdinho de qualidade. Colocar aqui nos coxos de feno. Pra eles comerem. Porque eles estão muito famintos. Saiam. Não vai me dar coisa, hein? Lidando com um cavalo selvagem. Mais um aqui. Beleza. Agora tem feno pra todo mundo. E sobrou um pouquinho aqui que eu vou deixar pra cá. E eu vou... Vamos lá, então. Fazer umas caminhas pra eles. Vamos espalhar feno por aqui. No caso, eu vou espalhar alguns fenos aqui. Outros ali. A gente vai fazendo uma cama pra eles. Pra ficar bem confortável eles poder se deitar. Porque deitar nessa pedra aqui não é confortável não, né? Mas enfim. Aí, coloca o mofeninho pra todo mundo deitar agora. Ah! Oh, o gatinho tá aqui dentro. Eu acho que esse gatinho gostou da gente. Ah, é verdade. Coitadinho. E aí? Tá tímido? Venha com a gente. Me acompanha aqui, gatinho. E aí? Vamos adotar esse gatinho, então. Já que ele quer ficar com a gente. Né? Ah, que nome vamos colocar pra esse gatinho? Ah, eu não sou bom com nomes, mas acho que seus inscritos devem ser. Tá bom. Ah, os inscritos vão escolher o nome do novo gatinho. Aliás, tem um monte de cavalo aqui, né? A Alicia, o Vagalume e mais um monte de cavalo que precisam de nomes. Tem o... O Sinister já tem nome, né? Que é o Fumaça, né? Mas enfim, né? E aí, Magno? Bom, eu acho que... Por enquanto é isso. Oi, lá. Ah, como tá frio, vamos ter que descansar. Tá... Já tá de dia, na verdade, né? Só que... Tá... A gente tá muito cansado, né? De toda essa aventura de noite ainda. Eu acho que vamos ter que dar uma descansada agora aqui no fogo. Pegar um pãozinho também, né? Você quer um pãozinho? Eu vou te dar um pãozinho pra você também. Vou dar um pãozinho pra você. Vamos comer um pãozinho aqui, descansar um pouco, porque... Caramba. E aí, Magno? É... Foi... Foi bem... Tenso. Toda essa aventura. E a gente tá sendo procurado pelos soldados agora. Porque eles querem os cavalos. Mas eles estavam maltratando esses cavalos. Então... Nananina. Não. Não vamos devolver esses cavalos. Vai ficar aqui com a gente. Mas nós não podemos sair daqui. A gente tá muito perto do... Do quartel ainda, né? Só que a gente não pode sair daqui, basicamente. Porque os cavalos não têm força. Eles estão machucados. Estão feridos. Cansados. Então, a gente tem que ficar um tempo aqui. Eu acho que temos que ficar aqui pelo menos uma semana até que os cavalos se recuperem bem para continuar a viagem. É... Eu acho que é verdade. Pelo menos uma semana vamos ficar aqui cuidando deles. E escondidos, né? Torcendo que os soldados não achem a gente aqui. E assim que eles melhorarem, a gente vai conseguir voltar para o nosso rancho. E eles vão ter cuidados melhores lá. Se quiser, eu te ajudo na viagem de volta até seu rancho. Mas enfim, galera. Eu vou pedir para vocês deixarem o like aqui no vídeo. Se inscrever no canal se ainda não é inscrito. E eu acho que é isso. Um beijo para vocês. E tchau! Tchau! Tchau!